Beleza, pessoal? Nesse vídeo a gente vai começar a ver aqui o Beabá da CNV, que seria equivalente ao abecedário, as coisas mais básicas para a gente conseguir desenvolver a prática da comunicação não violenta. Nesse vídeo específico aqui, eu vou estar demonstrando uma metodologia que eu criei, uma sistematização da metodologia do Marshall Rosenberg. Então, a gente vai partir da metodologia do Observação, Sentimento, Necessidade e Pedido e eu vou mostrar como todas essas coisas estão relacionadas, como existe uma relação entre cada um desses elementos e a gente vai desenvolver, então, o exercício de cada uma das competências básicas da comunicação não violenta. Observação, Sentimento, Necessidade, Pedido, Empatia, Honestidade. A gente vai ver, então, todos esses componentes que você vocês podem estudar no livro da comunicação não violenta e aqui a gente vai estar trazendo isso, né? Pensando nesse contexto da CNV para educadores, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e esse aqui é um modelo do Marshall Rosenberg, Observação, Sentimento, Necessidade e Pedido. Eu coloquei aqui isso dentro de um looping para a gente entender que o pedido está numa dimensão aqui de ação, a observação está numa dimensão de percepção, mas o sentimento também está numa dimensão de percepção, só que interna, e as necessidades, pensando nela como motivação humana, pensando nela como essa parte mais ativa, ela está numa dimensão, está num aspecto também de atitude, só que interna, né? Então, a gente tem aqui a parte externa do que me relaciono com os outros e a parte interna. Se vocês perceberem, isso tem relação com o por favor e o como vai. Quando a gente vai ver aí que a parte da observação da comunicação não violenta é essa capacidade de identificar o que as pessoas estão fazendo, as atitudes que as pessoas estão tendo, o que elas estão falando, né? E quando eu faço um pedido, eu quero interferir nessa parte de comportamento do outro. Então, é como se eu esperasse dela algo que eu possa observar. O pedido está relacionado com a observação. O sentimento está relacionado com as necessidades. Então, enquanto que o pedido e a observação são coisas mais relacionadas à pergunta do por favor, que a gente viu que é uma das perguntas fundamentais da CNV, os sentimentos e necessidades estão relacionados à parte mais interna, que é a pergunta como vai. E, novamente, a gente tem essa relação da minha conexão e das atitudes, né? Beleza. Como é que a gente vai perceber como cada uma dessas competências da comunicação não violenta se relaciona? Para isso, eu criei uma sistematização que facilita para que a gente perceba como é que é esse processo de funcionamento, de processamento, né? Como é que a gente se relaciona no comportamento com as pessoas, na interação com as pessoas e onde é que está cada uma dessas competências? Como é que ela afeta a outra? O que a gente precisa aperfeiçoar? Eu gosto de pensar dessa forma sistemática e eu criei esse modelo que eu vou apresentar agora. Essa aqui é a parte do Marshall, né? E eu vou estar aqui aprofundando com esse modelo. Antes de criar esse modelo, eu quero mostrar aqui aquele esquema que a gente fez sobre as dimensões das pessoas, né? Então, tem o paradigma, experiências, necessidades. Ao mesmo tempo que o paradigma e as experiências, necessidades, tudo aqui está dentro de uma interface. Esse lado aqui é uma interface de percepção e aqui uma interface de ação, né? Se a gente for pegar cada um desses elementos aqui e colocar dentro de uma caixinha e perceber essa interconexão do ser humano integral, a gente vai ver aqui paradigma, experiência, necessidades. A gente vai ver aqui que dentro do meu paradigma, com uma experiência, o aprendizado que eu tive, a minha noção de certo e errado, isso vai afetar na forma como eu interpreto as situações e, consequentemente, a minha interpretação, o significado que eu dou para as situações vai afetar meus sentimentos. A minha vontade que deriva das minhas necessidades, né? Os meus desejos, as minhas escolhas, elas refletem as minhas experiências de vida também e vão ser, vão dar origem as estratégias, as minhas escolhas, né? E isso tem a ver também com a forma como eu vou lidar para atender as minhas necessidades, né? E tudo isso ainda está dentro de um plano interno de percepção, de interpretação, de sentimentos, de necessidade, de vontade e quando, até que, eu expresso algo, eu falo algo, eu ajo de certas formas. Então, tem a ação. Agora, bom, tudo esses itens que estão aqui nesse losângulo, né? Cheio de sublosângulos, é a mesma coisa que a gente viu aqui. E agora eu quero, eu vou evoluir um grau de complexidade ainda maior para a gente conseguir entender como essas coisas estão todas relacionadas, para a gente poder perceber como é que esse beabá da comunicação no violenta, como é que ele funciona de uma forma sistemática, tá? Para isso, observem as cores aqui, o paradigma, a experiência, cada um tem umas cores. Eu vou pegar essas mesmas cores e vou desenvolver aqui um raciocínio, tá? Por exemplo, a cor verde que estava aqui, ela foi para cá, eu fui abrindo ela, né? Os sentimentos, vontades, necessidades que estavam aqui nessa base, eles agora estão aqui. O paradigma, em branquinho, está aqui, a minha visão do certo e errado, né? A percepção e a ação ficaram nas extremidades, tá? E aqui tem alguns outros post-its que eu vou colocar para a gente ir conversando. Deixa eu tirar ele primeiro, deixa eu tirar esses aqui, e eu vou trazer ele ao longo da minha fala. É, beleza. Ok. Então, essa caixinha aqui, aqui tem até um exemplo, né? Vamos lá. Vamos começar desse básico aqui. Essa caixinha básica, que agora sim ficou mais fácil de enxergar, eu tenho como vai, que é o meu mundo interno, tem a ver com as minhas experiências, tem a ver com o meu paradigma, né? É a parte interna, como eu processo as situações, e tem o meu mundo externo, que é a minha relação mais explícita, mais explícita com vocês. Nem sempre o que eu falo é exatamente, expressa com clareza o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? Nem sempre o que vocês percebem é o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Então, tem todo um caminho dessa comunicação onde a gente pode estar tendo algum tipo de dificuldade para que a minha fala chegue para você com compreensão. Observem aqui como é que eu desenvolvi esse modelinho. Nós temos, primeiro assim, duas dimensões, o mundo externo, as minhas ações observáveis. Se eu balanço a mão, é uma coisa observável. Agora, se eu pensar numa cor, vocês não sabem a cor que eu estou pensando. Vocês podem tentar adivinhar, né? Quer ver se adivinhou? Eu pensei em amarelo. Não sei. Tem tanta amarela aqui na sua tela que eu pensei em amarela. Se você adivinhou, será que isso significa que você lê meu pensamento? Quem sabe, né? Podemos testar aí umas dez cores e é grande a probabilidade de que vocês não acertem todas. Porque o meu pensamento é uma coisa mais não tão, não explícita, né? A gente pode entrar num debate mais metafísico aqui e questionar se não existe uma dimensão possível. Tudo bem. Mas dentro dessa dimensão aqui imaterial, dentro do que a gente consegue observar com a luz do espectro visível humano, ou dentro do que a gente pode ouvir com, dentro da audição humana também, dentro do que a gente consegue gravar num computador, com todas essas limitações dos nossos recursos, o que é observável é o que eu falo, o que eu expresso aqui de movimentos, os meus comportamentos. Isso é algo que é concreto. Enquanto que os meus pensamentos, meus sentimentos, não é uma coisa observável. Então eu estou chamando isso de mundo interno. É importante na comunicação não-violenta entender que a minha comunicação, ela atravessa do mundo interno para o mundo externo. Primeiro ela vem do mundo interno, se eu considerar, se eu partir da minha percepção, e ela volta para o mundo externo, ela vem do mundo externo e ela volta para o mundo externo com a minha fala. Eu escuto e eu falo, né? Então, a gente está trabalhando com essas caixinhas laranja aqui nesse nosso desenho, né? Então eu tenho aqui aquilo que eu percebo, que está relacionado ao mundo interno, e aquilo que eu respondo. Então eu tenho o estímulo e a resposta. E o que a gente chama de coisas externas, né? Estão relacionados ao pedido do por favor, né? O que eu posso pedir para a pessoa fazer? O que ela pode concretamente fazer para colaborar comigo? Vocês podem falar algo e eu posso perceber. E essa percepção, ela vai chegar para mim e eu vou tentar dar significado a isso. Para isso, eu vou passar por essa camada aqui que a gente chama de interpretação. Na interpretação, começa o meu como vai. A forma como eu interpreto, principalmente o como vai, vai ser aqui no centro. Como eu vou me sentir? Quais minhas necessidades? Mas esse como vai vai ser totalmente afetado por essa parte aqui, que é o meu paradigma, minhas experiências, minhas preferências, meus valores. Que é parte de como eu dou significado para as coisas. Se a gente fosse avançar ainda mais, a interpretação também depende um pouco dos meus sentimentos. Se eu estou com pressa, eu posso interpretar uma fala de alguém de uma forma diferente. Se eu estou impaciente, eu posso interpretar diferente. Eu posso reagir diferente. Tem muitos, tem outros fatores aqui que envolvem a minha interpretação. Mas eu coloquei principalmente aqui, alguns fatores internos para a gente perceber essa relação. Então a interpretação é uma outra camada da comunicação. Vocês podem falar, Bruno, você pode escrever para mim, por exemplo. Com espertinho. Vocês podem escrever assim, espertinho. Você é muito espertinho, né? E eu posso achar que vocês estão me elogiando. Outra pessoa pode achar que vocês estão falando de uma forma irônica. Outras pessoas podem achar que vocês estão sendo carinhosos. Ah, como ele é espertinho. Ah, olha só. Porque usa o diminutivo quando quer ser carinhoso. Outra pessoa pode estar considerando que está minimizando alguma questão minha, né? Que não é tão esperto. Ele é espertinho. Quer dizer assim, não é bonito. Ele é bonitinho, né? Ele não é feio. Ele é bonitinho, né? Então, às vezes, a gente usa isso como uma forma de um eufemismo. Então, vejam que a palavra que eu posso entender espertinho, ela pode ter vários significados. E isso vai mudar de acordo com a interpretação que eu vou fazer. Às vezes, se eu só ler a palavra, eu posso ter dificuldade. Às vezes eu vou achar, não, ela quis dizer isso. Mas se eu olhar a expressão facial que vocês fizeram, espertinho, talvez, eu acho que vocês estão sendo irônicos. Então, são várias coisas que vai afetar na minha interpretação. A minha interpretação vai afetar, e principalmente, quando eu considero que vocês estão sendo irônicos, pode vir aqui o meu julgamento. Eu não gosto que as pessoas sejam irônicas. Ou, irônico, é quando a gente é irônico, a gente está fazendo isso porque a gente quer se divertir. Ou, a gente está fazendo isso porque a gente quer humilhar a outra pessoa. Então, dependendo do significado que eu dou, quando eu acho que alguém está sendo irônico, eu posso me sentir bem, posso me sentir mal. Eu posso me sentir, posso ter vontade de rir. Eu posso ter vontade de me defender. Isso vai variar. Então, esses sentimentos e vontades refletem necessidades. Eu tenho uma necessidade de ser respeitado. Será que eu considero que eu estou sendo respeitado? Não, eu considero que eu estou sendo respeitado, eu acho que foi uma brincadeira. Eu tenho uma necessidade de lazer. Nesse momento, essa pode ser uma forma de cultivar a minha necessidade de entretenimento, de diversão. Ou, não. Então, a forma como eu vou me sentir vai depender de como eu julgo o que vocês falam. Quais são as minhas preferências, se eu gosto desse tipo de brincadeira ou não. Quais são os meus valores, os meus princípios. Quais os sentimentos anteriores que eu estava tendo, antes de vocês falarem como eu estava me sentindo, quando vocês falaram espertinho. Que necessidades eu estou tendo nesse momento. São muitas variáveis que podem tornar uma palavra algo totalmente diferente dependendo do meu estado interno. Por isso que na comunicação não violenta a gente vai tentar separar aquilo que a pessoa falou daquilo que eu interpretei. Eu vou estar trazendo já já como é que a gente sai dessa visão de como funciona o nosso processamento das coisas para as competências da CNV, tá? Mas, basicamente, é isso. Eu quero que vocês percebam que a comunicação não é tão somente um processo de trocar palavras. Eu te dou uma palavra e você recebe. É muito mais complexo. A palavra espertinho, colocada no diminutivo, pode ter tantos significados para mim que ir para uma pessoa que não fala o meu idioma pode ter nenhum significado, né? Pode ser apenas letras. E ela pode analisar a estética daquilo e achar, hum, que legal a forma dessas letras aqui, desse alfabeto que não corresponde ao meu alfabeto. No meu país a gente tem um alfabeto diferente, né? Então, a palavra falada não necessariamente é a palavra compreendida, interpretada. E a intenção de vocês não necessariamente vai chegar para mim de forma completa. Além disso, eu posso ter uma dificuldade até mesmo na minha fala que vem a seguir, ó. Dependendo do que vocês falarem, né? Eu vou ter uma atitude. Eu posso responder algo. Às vezes eu consigo responder exatamente o que eu queria. Às vezes não. Às vezes eu gostaria de... Eu tô meio... Fiquei desconfortável. E eu gostaria de tirar isso a limpo, de saber o que vocês querem dizer com o espertinho. Só que... Eu fico nervoso e eu não consigo falar. E eu fico mudo. E vocês acham que a minha atitude é... Não fez nada. Só que internamente eu tô pensando um monte de coisa. Então, o que a gente pensa não necessariamente é o que a gente consegue falar. Ou se eu posso falar e posso me engasgar e vocês podem não entender. Vejam. A comunicação... O problema da comunicação, né? Os problemas que podem acontecer na comunicação. Estão em diversas dimensões. A comunicação não violenta... Ela quer abordar principalmente os problemas relacionados à valorização. Tem a ver com essa parte da conexão humana, do respeito ao outro. E... Essa parte... Os problemas que podem estar relacionados a um tipo de julgamento moralizador. Que eu vou estar trazendo aqui também. Que é quando a gente tenta usar expressões pra forçar o outro a agir por culpa, por exemplo. Por medo. Por tentativa de comprar a pessoa com elogio. Então, eu posso dizer assim... Você é espertinho. É uma forma, às vezes, de você se sentir um pouco melhor. E vocês fazerem o que eu quero. Né? Então, dizer... Ah, nossa, como você é esperto, hein? E no fundo, eu tô querendo que a pessoa faça mais daquilo. Que ela continue se esforçando. Então, quando eu uso palavras pra incentivar o outro a fazer, tomar certas atitudes. Isso é uma coisa que na CNV a gente não quer fazer. A gente quer que a pessoa haja, não porque ela quer ser chamada de espertinha de novo. A gente quer que a pessoa haja, de uma forma que a gente gosta, por exemplo. Porque aquilo ali nutre valores humanos. O que a gente quer? Essa atitude da pessoa foi boa pra gente porque ela colaborou com o nosso conhecimento, por exemplo. Ó, isso que você falou me ajudou bastante. Eu aprendi uma coisa nova. Eu agradeço por isso. Nossa, foi muito importante pra mim. Então, eu quero, assim, te incentivar a continuar trazendo essas ideias. Porque, realmente, contribui pro meu bem-estar. Veja, eu não preciso usar artifícios de elogio. Eu posso falar de como eu fui afetado. Como eu me senti. Eu fiquei contente a ouvir isso que você falou. Qual a necessidade que eu tenho. Eu tinha uma necessidade de compreender esse assunto. E a ideia que você trouxe me ajudou. Eu consegui ampliar a minha visão sobre esse assunto. Então, eu fiquei contente. E aí, a minha vontade, né? O meu pedido pra essa pessoa, a minha proposta, é que quando você tiver novas ideias, você traz. Porque eu acho que eu posso continuar aprendendo. E tá sendo gratificante pra mim isso. Isso é diferente de tentar dizer, Nossa, como você é esperto? Né? Então, a comunicação não violenta, a gente vai tentar exercitar certas competências que me ajudam a cultivar a consciência dos meus valores. E eu vou tentar expressar isso pro outro, porque quando eu falo para o outro dos meus sentimentos, das minhas necessidades, pra que a pessoa se conecte comigo, ela vai precisar espelhar o que eu tô falando, que é o processo da empatia. Então, naturalmente, quando eu falo dos meus sentimentos, a pessoa precisa fazer uma interpretação também que remete à experiência de sentimento dela. Remete à experiência de necessidade dela. E nessa dimensão dos sentimentos, dos necessidades, a gente pode estar encontrando uma maior conexão com a humanidade um do outro. Principalmente a nível de necessidades. Então, observem aí que a comunicação com as pessoas, ela pode ter diversas dificuldades e existem certas habilidades que a gente pode desenvolver pra fortalecer a humanização, pra fortalecer uma conexão com a outra pessoa a nível de valorização do que é importante uns pros outros, né? E isso é a maior preocupação da comunicação não violenta. Não é tanto se a gente vai seguir certa ordem, se a gente vai falar de uma forma certa, se a gente vai falar de uma forma mais calma ou não. Tem muito mais a ver com esse demonstrar respeito, demonstrar valor, né? Identificar o que é importante pra mim, identificar o que é importante pro outro e trazer isso pra nossa conversa. Para além de como a gente avalia o outro, qual é o julgamento que a gente tem sobre o outro, para além do que a gente avalia em relação a gente, a gente quer usar os sentimentos como uma forma de aprender mais sobre o que é importante pra gente, o que é importante pro outro e assim por diante. Então, como a gente faz isso na prática? Quais são as competências que a gente vai desenvolver? Entendendo que todo esse processo pode ter ruído. Mas lembrando aqui, dentro desse nosso paradigma, que tá aqui, né? Dentro desse paradigma, eu quero primeiro ressaltar aquela minha consciência. Eu quero cultivar a consciência de que todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Todas as nossas ações visam cultivar necessidades. Se a pessoa age de uma forma que eu não gosto, por trás disso tem uma necessidade que ela tá tentando atender, tem uma experiência de vida que ela tem. E dentro dessa experiência, pra que ela possa lidar diferente com aquilo, ela precisa de outros exemplos. Ela precisa de alguém que seja uma referência pra ela, de ética. Então, se eu quero instigar a pessoa a agir diferente comigo, eu preciso criar uma ponte de conexão humana com essa pessoa. Se eu quero que ela desenvolva a consciência das atitudes dela e que essa escolha dela vise, seja sustentável, que contribua a longo prazo pra que ela me respeite, eu preciso que ela desenvolva o valor do respeito nela. E que ela perceba, pelo exemplo que eu dou também, que respeito é uma coisa que a gente constrói na relação. E pra isso, as particularidades dela precisam ser levadas em consideração e assim por diante. Então, todas essas competências da comunicação não-violenta, o propositor da comunicação não-violenta, o Marshall Rosenberg, ele trabalha alguns elementos aqui deste quadro. E quais são esses elementos? É justamente o que eu coloquei aqui, né? Primeiro, a parte da observação. Lembra das quatro etapas da CNV que estão aqui. Observação, sentimento, necessidade e pedido, né? A parte da observação, ela está principalmente aqui. A observação é um tipo de percepção, né? Seria esse enxergar o que a outra pessoa falou. Quando a gente tenta adivinhar o que a pessoa está pensando, a gente não está exercitando a observação da CNV. A gente está exercitando a observação da CNV quando a gente fala sobre coisas explícitas, comportamentos explícitos do outro. Então, quando eu falo o que o outro está pensando, é provável que eu estou numa dimensão de opinião. Ah, eu acho que está pensando tal coisa, né? E aí, essa dimensão de opinião não é só no que a pessoa está pensando. Às vezes, é o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo, o que ela quer, qual é a intenção dela por ter falado algo, o que ela é. Então, quando eu digo o que ela é, é a minha opinião sobre ela, não é o que ela fez. Quando eu digo assim, você é muito chato, é provável que a pessoa receba isso com resistência. Ah, você fala demais. Se eu falar assim, olha, você está falando há uma hora e eu gostaria de falar também, né? Você está falando há cinquenta minutos já. E eu estou preocupado se eu vou ter tempo para responder e para fazer outras atividades também. Você poderia me esperar. É diferente quando eu indico o que a pessoa fez. Você está falando há quarenta minutos. É diferente de dizer que você fala demais. Nossa, você acha que tem a razão. Sempre. Então, as minhas opiniões sobre o outro, elas dificultam para que a outra pessoa entenda o que nesse meu pedido de por favor, que eu vou fazer, né? O que eu estou reagindo? Na CNV, a observação da CNV serve para a gente indicar qual o comportamento que a gente está percebendo na pessoa que estimula alguma coisa na gente e que está relacionado com o nosso pedido de por favor, no final, né? Então, se eu quero pedir para a pessoa me escutar um pouco, talvez eu preciso indicar para a pessoa que eu estou ouvindo há mais tempo do que eu gostaria. É diferente de dizer, olha, eu estou ouvindo você há mais tempo do que eu gostaria. É diferente de dizer isso de dizer, você fala demais. Você não entregou o trabalho que eu pedi. É diferente de dizer, vocês estão muito preguiçosos hoje. Você não está se esforçando. Eu não sei se a pessoa está se esforçando. Ela pode, na verdade, ela pode estar passando por uma situação de conflito em casa. Na verdade, ela pode ter tentado fazer, mas não conseguiu. Ela pode não ter o mesmo conhecimento que eu. Ela pode ter dificuldade naquele assunto porque ela teve professores no passado que não ajudaram ela. Ou a forma como eu estou explicando não se relaciona com a realidade dela. Eu não sei. Então, dizer que alguém não está se esforçando é um tipo de tentativa de adivinhar como é a parte interna da pessoa, como é a motivação dela, o quanto de esforço ela tem disponível, o que ela está colocando em algo. É tão complexo a gente dizer, é tão difícil a gente já conseguir perceber as atitudes concretas das pessoas e a gente ainda tende a tentar adivinhar o que a pessoa tem internamente. Na CNV, a gente procura evitar isso e a gente vai falar sobre coisas concretas. Ó, você não entregou o trabalho para pedir. Essa já é a segunda vez. Então, isso é um fato. e talvez eu possa perguntar como é que você está aí? O que você está sentindo? O que está acontecendo na sua casa? Tem alguma dificuldade? Será que existe algo que a gente pode fazer para que você consiga entregar isso até semana que vem? Eu estou preocupado porque a gente tem um cronograma. Eu gostaria que a gente conseguisse se manter mais ou menos alinhados a esse cronograma, já que a gente tem bastante coisa para aprender. e eu gostaria de saber o que pode estar impedindo você, se tem alguma coisa que a gente pode fazer, se você precisa de uma ajuda extra, se tem alguém que a gente pode indicar para te ajudar. Então, quando a gente faz uma observação de CNV, a gente não está julgando o outro. A gente está evidenciando um comportamento que a gente quer reagir em relação a ele, que é promover um tipo de cuidado. Então, isso requer que a gente seja capaz de separar fatos, ações explícitas, concretas, que a gente pode observar, que a gente pode escutar, que a gente pode perceber, do que a gente interpreta. Qual a nossa opinião sobre o outro? O que a gente acha se é certo ou se é errado? Tudo isso está dentro de uma dimensão de interpretação. E é forte a probabilidade de que se a gente falar das nossas opiniões, que a pessoa vai achar que a gente está julgando ela e que a gente, sei lá, não está disposto a compreender, disposto a realmente incentivar ela a se desenvolver. O segundo aspecto da comunicação não violenta que a gente precisa treinar é esse desenvolvimento de compreensão sobre nossos sentimentos. Na comunicação não violenta, para mim, uma das coisas mais difíceis de trabalhar os sentimentos é que nós temos uma cultura que seleciona certos sentimentos se consideram que a gente não deve falar sobre eles. Então muitas vezes essa etapa da comunicação não violenta que é falar sobre sentimentos ela pode repercutir de uma forma de conflito, pode dificultar para que a gente consiga se conectar com o outro. Porque muitas vezes a gente traz nosso sentimento e a gente traz isso como se a outra pessoa fosse culpada porque ela está causando nosso sentimento. Na comunicação não violenta a gente quer reconhecer que os nossos sentimentos dependem de todo esse movimento interno que a gente está fazendo de interpretação das experiências que a gente tem no passado da esperança ou da falta de esperança que a gente tem da falta de expectativa que a gente tem que a outra pessoa vai nos compreender e assim por diante. Então os sentimentos precisam ser conectados a causas internas principalmente a necessidades. Porque é forte a probabilidade de que a outra pessoa entenda que nós estamos culpando ela por estarmos nos sentindo mal nos sentindo tristes nos sentindo chateados com raiva e assim por diante. Então uma das coisas que a gente vai desenvolver na comunicação não violenta é a responsabilidade pelos sentimentos e esse assunto é bem delicado e a gente vai poder aprofundar mais em outros vídeos. Ok? Mas em síntese a gente precisa desenvolver essa habilidade de conectar sentimentos a necessidades. Posteriormente a gente vai ver que a gente quer fazer propostas específicas para a pessoa. Então proposta específica parece simples além disso de preferência que essa proposta cuide de todos cuide de todos os envolvidos leva em consideração o bem-estar do outro leva em consideração o meu bem-estar não é uma proposta só que visa que desconsidera o contexto do outro. parece simples mas muitas vezes a forma da gente pedir para as pessoas é tentando estimular nela medo é dizendo que se ela não fizer ela vai ter tal coisa e é usando uma série de artifícios de punição e recompensa às vezes é uma forma tão vaga você precisa se esforçar mais mas eu não digo para a pessoa o que concretamente eu espero dela eu gostaria que você terminasse esse trabalho até semana que vem é possível né então que você se esforçasse mais novamente vem aquele pressuposto de que a pessoa não está se esforçando eu preciso que na minha proposta novamente eu volto para esse mundo externo aqui e eu preciso relacionar o meu pedido a comportamentos específicos ações específicas que eu quero ver da outra pessoa então a mesma habilidade de separar fatos de opiniões vai me ajudar na parte de fazer pedidos específicos o que concretamente eu espero dessa pessoa isso pode ser muito difícil porque nós não estamos acostumados a pensar em como nós cultivamos certas necessidades há exemplo da necessidade de respeito né quando a gente diz assim você não está me respeitando é muito é muito comum a gente achar que as pessoas não nos respeitam difícil é a gente perceber que a gente pode ter dificuldade de dizer para o outro o que concretamente a gente espera das pessoas para que a gente saiba que está sendo respeitado como assim é tão a gente acha que é tão óbvio né porque a nossa experiência de respeito interna ela está tão evidente para a gente que a gente acha que é injusto algumas coisas que as pessoas fazem né mas como cada pessoa é única cada pessoa é singular e a minha experiência de vida é única e meu paradigma reflete toda essa minha construção social de educação que eu tive dos meus pais dos meus familiares dos meus professores do passado então é muito difícil que a minha referência de respeito seja a mesma que vocês que é de vocês né então eu preciso comunicar a forma como eu gostaria de ser respeitado eu quero eu gostaria de ser chamado dessa forma eu gostaria de ter mais espaço para poder falar eu gostaria que quando você me pedisse algo você levasse em consideração as minhas atuais atividades eu gostaria de ser consultado antes de vocês pegarem as minhas coisas minhas mesmo que vocês tenham uma urgência exceto em situações x ou y ou seja a gente precisa criar acordos e precisa ir comunicando tem pessoas que não querem esperar que que não querem que o outro espere concluir a fala se não está interessante se não está me entendendo me interrompe logo porque a minha preocupação é que a gente vá que o tempo que a gente está investindo nessa fala seja um tempo útil para você que você possa estar me compreendendo então eu prefiro ser interrompido eu quero que você me interrompa se você não está gostando do assunto porque eu não quero eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer também e se não está bom para você por mais que eu gostaria de ter a sua companhia e eu gostaria que você tentasse enxergar valor no que eu falo se você não está conseguindo me avisa porque eu não quero seguir falando se você não está dando importância para isso outras pessoas vão achar assim não eu gostaria que você se esforçasse eu gostaria que você tentasse então veja é muito sutil e a gente precisa entender que para que a gente possa fazer propostas concretas para as pessoas nós precisamos entender bem como a gente quer cultivar os valores de respeito como a gente quer cultivar o valor de amor nas relações como a gente quer promover a educação né então veja que não é uma coisa tão simples e requer bastante desse autoconhecimento bom essas aqui são as competências principais da comunicação não violenta além dessa parte de autoempatia que eu estou falando né aqui eu incluo vocês podem ver aqui de forma bem bem objetiva aqui a observação da necessidade de pedido que são as etapas do Marshall eu coloco aqui também um outro item em verde né que não está exatamente naquelas quatro etapas mas é interno que eu chamei de vontade mas tem a ver com essa esse reconhecer o que é importante para mim as escolhas que eu quero fazer perceber que eu estou exercendo a minha liberdade de escolha né perceber dar importância para o que eu gostaria de fazer perceber perceber é internamente as preferências que eu tenho e assim por diante né então isso faz parte aí dessa autoempatia não está necessariamente de forma explícita no processo do Marshall mas faz parte aí da proposta da comunicação não violenta é bom aqui eu estou repetindo um pouco aqui o que a gente já viu com a adição aqui desses outros termos que é assim problema e conflito eu gosto de fazer essa distinção aqui muitas vezes a gente vai ver que o o problema resolver um problema não significa resolver um conflito isso é uma das coisas mais interessantes a gente vai estar trabalhando nesse nesse curso esse assunto porque às vezes o conflito o que é o problema o problema é uma necessidade que a gente quer atender é uma coisa que a gente quer realizar às vezes é uma tarefa que a gente quer que seja concluída e que tenha certas características tem a ver com a forma como a gente contribui uns com os outros o conflito tem a ver não está na dimensão da contribuição do por favor ele está na dimensão do como vai o conflito tem a ver com a minha com a compreensão profunda que eu tenho do outro com a valorização do outro então às vezes uma pessoa a gente pode dizer assim a gente pode resolver um problema mas não resolver um conflito então eu posso dizer para vocês assim olha a partir de agora todas as pessoas vão não vão mais falar dessa forma aqui com essa pessoa aqui todo mundo vai ninguém mais vai chamar essa pessoa aqui de sei lá de lerdo né de preguiçoso porque isso é uma forma de assédio psicológico isso é uma violência psicológica que a gente está promovendo e a gente não quer fazer isso com os colegas bom talvez as pessoas não chamem mais a outra pessoa de preguiçosa de lerda mas internamente elas continuam incomodadas continuam revoltadas porque a outra pessoa não está fazendo tão rápido quanto o outro então eu resolvo o problema aparente que é o que está explícito né mas eu não resolvi o conflito porque eu não tive um espaço pra poder saber como o outro está se sentindo nesse contexto eu não tive um espaço de empatia eu não sei de fato o que que impede que aquela pessoa possa fazer aquilo no tempo que eu gostaria eu não pude às vezes expressar minha preocupação com outras atividades que eu tenho enfim o conflito ele não se resolve com ações e acordos do que a gente vai fazer ele se resolve muito mais nesse movimento de empatia movimento de escutar o outro então tem mais a ver com esse como vai de perceber como eu estou sendo afetado por esse contexto quais são as minhas dores nesse contexto quais são os meus lutos nesse contexto e quais são as minhas gratidões também o que que é importante pra mim o que que eu quero cuidar nesse contexto e aí coloquei aqui alguns itens e mais bom aqui vocês vão ver que tem algumas cores eu estou mudando um pouco as cores e as cores que eu gosto de usar aqui esse modelinho vocês vão ver mais no meu trabalho essas cores aqui mas observem que eles derivaram ali deste deste desenho aqui o que eu adiciono também nesse outro quadro aqui dentro do paradigma tem o certo e o errado mas tem alguns itens que a gente vai estar trabalhando na comunicação não violenta que eu chamei de itens de escolha às vezes a gente não percebe que a gente pode interpretar de outras formas eu posso ressignificar o que as pessoas falam eu não posso mudar o passado mas eu posso trazer um novo significado pra que ela fala daquela pessoa aquela pessoa me chamou de irresponsável eu fiquei muito magoado porque eu me esforço tanto e aquela pessoa não reconheceu isso eu ainda vou achar que isso é injusto eventualmente mas eu posso usar uma pegar uma essa situação que é uma memória minha eu não posso mudar ela mas eu posso dar um outro significado pra ela talvez ela me chamou de irresponsável porque ela estava preocupada e ela gostaria de me incentivar a entregar aquele trabalho talvez ela me chamou de responsável porque ela estava preocupada se eu ia valorizar o que ela estava propondo e essa foi a forma como ela tentou me incentivar essa foi a forma como ela tentou me pedir por favor eu não gosto dessa forma mas eu percebo que talvez essa pessoa não tenha tido uma referência e um exemplo de comunicação não violenta como eu estou tendo agora então essa foi a forma como a pessoa tentou buscar algum tipo de cuidado na relação comigo eu não gosto da forma como ela usou mas eu posso compreender ela e eu posso perceber que eu não tenho que me sentir culpado em relação a isso eu posso pensar sim sobre como eu posso deixar mais claro para aquela pessoa que as minhas as minhas escolhas também levam em consideração o pensar dela mas que não necessariamente eu vou ter capacidade de fazer tudo o que ela pede isso não significa que eu sou irresponsável necessariamente isso pode representar que eu tenho algumas coisas na minha vida que eu estou tentando gerenciar e que nem sempre eu vou conseguir dar conta de tudo e por isso nem sempre eu vou escolher fazer o que as pessoas me pedem mas mesmo que seja esse caso essa fala de que eu sou irresponsável ela pode servir para que eu tente buscar uma maior compreensão sobre quais são os desafios que eu estou enfrentando na minha vida em relação a gerenciar escolhas gerenciar projetos gerenciar atividades que eu faço então observem que essa escolha sobre como a gente vai interpretar ela é algo que vai fortalecer a nossa humanização nossa humanidade a escolha no nosso conhecimento o que eu posso aprender como eu posso ampliar minha visão sobre isso como eu posso melhorar os meus julgamentos tudo isso essas escolhas sobre o que a gente pode desenvolver de novos conhecimentos vai afetar o nosso paradigma vai afetar o nosso conhecimento e isso consequentemente vai mudar a nossa forma de reagir e consequentemente também interpretar o que as pessoas falam para a gente de forma mais imediata as nossas preferências nossos valores vão ficar mais ou menos disponíveis e a gente pode escolher desenvolver essa consciência nós podemos no âmbito dos sentimentos a gente tem sempre algumas escolhas e parece um pouco complexo isso mas eu vou estar aprofundando mais mas tem alguns sentimentos que denotam que a gente está fazendo certas escolhas de rejeitar de não tolerar e a gente vai estar aprofundando mais isso na parte das escolhas dos sentimentos que estão relacionados a conflitos por exemplo a vontade está totalmente relacionada com a escolha do que a gente quer fazer as estratégias a gente pode atualizar e pode descobrir novas estratégias para resolver certos conflitos que não necessariamente usam a violência esse é o objetivo nosso então a gente pode desenvolver uma maior capacidade de trabalhar com princípios de CNV e sair da competição sair do julgamento e tentar buscar formas mais de cooperação de conciliação de cuidar mais uns dos outros e assim por diante então aqui tem alguns itens dentro dessas competências da CNV que a gente pode fortalecer esse conteúdo que eu passei para vocês até agora nesse vídeo ele é uma base para a gente entender qual é esse beabá da comunicação não violeta esse quadro que eu apresentei para vocês que a gente saiu lá daquela bolinha das bolinhas de três bolinhas e a gente foi evoluindo e percebeu esse modelo sistemático de como é que a gente interpreta as coisas esse quadro a gente vai estar usando como referência para perceber como cada uma dessas competências precisam ser trabalhadas na gente e aí a gente pode perceber qual eu tenho mais dificuldade qual eu tenho mais facilidade qual aquela pessoa tem mais facilidade como eu posso apoiar para que ela desenvolva mais a comunicação não violenta dela como que eu posso apoiar ela para ela poder viver mais a comunicação não violenta comigo será que é a questão do paradigma como é que eu converso com ela sobre as nossas crenças será que ela precisa desenvolver mais um vocabulário de sentimentos que ela não está conseguindo compreender os sentimentos dela como a gente pode falar mais sobre sentimentos como a gente pode falar mais sobre necessidades como é que a gente pode desenvolver essas competências de observar sem julgar fazer pedidos concretos para as pessoas assumir responsabilidade pelas nossas sentimentos nossa que coisa difícil então tudo isso a gente vai estar desenvolvendo aí nessas próximas atividades que está relacionado ao BAB da CNV ok são acho que umas 10 atividades assim nas próximas 10 atividades a gente vai estar vendo item a item e esses itens são os itens trabalhados no livro da comunicação não violenta depois que a gente trabalhar esses itens a gente ainda vai ver alguns aprofundamentos e a gente vai ver que tem muita coisa para trabalhar em cima dessas competências básicas mas esse modelo essas caixinhas que a gente criou vai permitir que a gente possa perceber cada uma dessas competências que a gente pode desenvolver ok então espero vocês aí na continuidade no BAB da CNV até breve tchau 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 tchau